Deixa eu colocar o CD, porque senão esse bagulho aqui, como deu uma empenada, não, essa proteção aqui, mano, você não consegue, né, mas ó, funciona normalzinho aqui, rapaziada, certo? Então eu fiz essa gambiarra, já tá tudo pronto aqui, mas nós não vamos sair com a Kombi, rapaziada, nós vamos sair com a Kangoo, certo? Deixa eu pegar umas duas travas aqui, rapaziada, eu já mostro pra vocês, hein. E aí, rapaziada, beleza? Tudo na paz com vocês? Bom, senhores, hoje domingão eu consegui fazer um trampo ali na Kombosa, na porta da Kombosa, tudo resolvido lá, máquina de vidro, vocês viram aí? Senhores, nesse vídeo de hoje eu quero falar pra vocês como é que eu me viro com alguns transportes com a Kangoo, né, por exemplo. Hoje de manhã eu fui fazer um trampo, hoje é domingo, rapaziada, então eu tinha algum serviço pra fazer, hoje eu acabei indo fazer, certo? De manhãzinha, tinha uma cama box pra carregar lá pro Grajaú, rapaziada, eu retirei aqui no Tabão da Sé e levei pro Grajaú bem cedinho. Agora já são meio-dia, agora eu vou buscar um guarda-roupa, certo? Desmontado. Então, só pra vocês entenderem como que funciona, rapaziada, no... Aqui na Kangoo eu faço diversos trabalhos, né, a única coisa que eu realmente evito de carregar aqui, rapaziada, é o... São geladeiras, né, porque o cliente não gosta que a geladeira vai deitada, mas outras coisas, mano, praticamente eu carrego tudo, mano. Guarda-roupa com... Eita, pegou no buracão nervoso agora. Guarda-roupa quando não é que esse guarda-roupa é enorme, monstro, eu consigo carregar aqui também. O guarda-roupa que eu vou carregar agora é pequeno, né, e tá desmontado certinho. Cama-box eu coloco no bagageiro em cima, eu já mostrei aqui em alguns vídeos. É, algum... Já carreguei também, rapaziada, sofá, mano, em cima, tá? Sofazinho em cima, aquele sofazinho de 1,80m, já carreguei em cima, tá? Não pode ser aquele retrato, porque aquele retrato é muito pesadão e grande, né? Mais um sofazinho daqueles que é fixo, né, de 1,80m, mais ou menos, eu já carreguei em cima, aí foi de boa, rapaziada. Não teve problema algum. Ainda não dá pra se virar bastante com a canguzinha aqui. Tá bem calor hoje, hein? Aí quando é guarda-roupa, rapaziada, o que que eu geralmente eu faço? Eu deixo algumas mantas aqui, né, que nem eu tô com umas três mantas aqui atrás. Aí eu pego as partes maiores do guarda-roupa, né, que eu sei que não vai caber dentro da canguzinha, e eu faço tipo uma embalagem, né? Aí eu coloco as laterais, as portas, tá ligado? Eu limbalo essas partes tudo junto e amarro ela em cima, tá, rapaziada? Meio tá travona lá com a traca e deixo em cima. E as partes menores, gavetas, as outras partes pequenas, eu consigo carregar aqui dentro do carro, entendeu? Então é bem tranquilo, rapaziada. Aí tem, mano, máquina de lavar que eu consigo carregar de boa, fogão. Teve trampo que eu fui levar, a pessoa pediu um orçamento que era pra levar uma cama box de casal, certo? Eu já levei cama box simples, né, de casal, a solteira dá pra levar facilmente, mas já levei cama de casal. Aquela que tem os amortecedores, né, o baú com amortecedor, já levei aí em cima, leva de boa, rapaziada. Vamos ver se eu acho umas fotos aí que eu já tirei aqui, fazendo esses trampos aí. Eu acho que eu só não tenho a foto do sofá, rapaziada. Que o sofá foi o seguinte, eu sei que aquele sofazinho pequeno, até um metro e meio, tal, eu já levei aqui, aqueles de dois lugares. Aí o cara falou, né, o sofá tem mais ou menos um metro e meio e tal, é tranquilo pra levar. Aí que eu cheguei lá, o sofazão tinha um metro e oitenta e poucos. Aí não cabia aqui dentro, rapaziada. Aí pra ir não ir com a porta aberta, eu falei, mano, eu vi que era levinho, eu falei, mano, vamos colocar em cima no bagageiro. Eu coloquei no bagageiro, amarrei e marcha, não teve problema nenhum. Aí cama box eu já carreguei algumas, é bem tranquilo. Aí o cliente pediu um orçamento, falou, você tem uma Kombi aí e tal, né? Cara, eu preciso levar uma cama box, uma máquina de lavar, um fogão, né? A máquina de lavar simples, um fogão, quatro bocas e tem umas três ou quatro caixas, né? Só preciso levar isso. Cara, eu fui com a cangula, rapaziada, eu coloquei a cama de casal box em cima, né? Com o colchão, amarrei junto. Fogão e máquinas de lavar aqui dentro, as caixas também, mano, foi tranquilo, cara. Foi tranquilo. Quando eu cheguei lá, o cara falou, pô, mas dá pra levar aí, cara? Eu falei, ah, se for só aquilo que você falou pra mim, a gente leva aí tranquilo. Antes de ir pro local, ele falou que precisava ir urgente. Então eu falei, cara, eu tô com um carro um pouquinho menor, né? Que ele veio através da Kombi. Aí eu falei, mano, eu tô com um carro um pouco menor aí. Mas eu consigo carregar. Se não tiver problema pra você. Aí ele falou, não, demorou então. Aí eu coloquei lá e ele falou, mano, será que vai caber? Eu falei, vai, cabe. Coloquei tudo aí em marcha, rapaziada. Bem tranquilo, mano. Mas não tem um motivo, assim, um motivo grande que eu não, em certas trampas, eu prefiro ir com a Kangoo. Justamente porque às vezes a Kangoo sempre tá abastecida, tá ligado? Eu uso ela pra fazer tudo. Como eu já falei, eu resolvo as coisas que eu preciso. Às vezes não, né? O carro tá sempre abastecido. Então, pra mim, é mais fácil ir com o carro que tá abastecido do que pegar a Kombi, abastecer a Kombi, tá ligado? E às vezes a Kangoo é bem mais rápida e mais confortável também, né, rapaziada? Não desmerecendo a Kombosa, porque a Kombosa é monstra, né, rapaziada? Não se trampo. Mas o ideal da Kombi é que nem eu falei em outro vídeo, mano. O ideal da Kombi é você meter carga, mano. Pra carregar um pouquinho a coisa, assim, não compensa muito. Por isso que muita gente tem Kombi e tem uma caminhonete pequena, tá ligado? Justamente pra fazer esses trampos mais rápidos, né? Esses trampos menores. Certo, rapaziadinho? Eu tô tocando nesse assunto porque vocês sabem que essa é a minha especialidade, mano. Levar essas coisas assim, né? Aí de manhã foi suave, rapaziada, pra levar, mano, a cama box. Foi suave, suave demais, rapaziada. Ó, eu saí daqui do Tabuão e fui lá pra aparelheiros, lá perto de onde eu fui esses dias com a Kombi lá. Eu cobrei R$280 com a Kangoo. Tá, aquele dia lá eu cobrei R$280 com a Kombi e ainda tive que ir em Pinheiros. Dessa vez eu consegui cobrar R$280 saindo daqui pra ir pra lá. Foi bem próximo lá, né? Obviamente que compensou mais dessa vez, rapaziada, financeiramente, né? E agora eu vou fazer um, só um guarda-roupa pertinho aqui, não dá pra cobrar muito, né? Vocês estão ligados com o que é, mas nós vamos lá fazer, mano. Domingueira pra colocar uma moeda no bolso. Fechar a semana com chave de ouro, né, rapaziada? Aí vai dar pra fazer uns R$380 conto aí hoje, rapaziada. Trabalhei bem pouco, mano, não fiz nada. Só fiz o trampo de manhã, levar a cama e agora esse guarda-roupa aqui que eu acho que vai dar... Eu acho que vai dar mais trabalho que a cama. Esse guarda-roupa aqui, que é aquele rústico, tá ligado? É um pouquinho pesado. E eu vou dar uma força pro cara pra carregar pra ir logo, né, mano? Porque agora é meio-dia, mano. Então eu quero fazer o trampo rapidinho e já voltar pra casa pra almoçar. Ele pediu sem ajudante, mas eu vou dar uma força. Porque esse cara aqui já contratou o trampo três vezes já. Seguida assim, ó. Ah, vocês assistiram o vídeo aí. Foi o... Foi o mesmo cliente que pediu... Não é só retirar aquele armário que parece uma cristaleira lá que eu tive que descer pra escada. Foi no último vídeo, né? Esse trampo aí. Foi no penúltimo. Putz, já esqueci, mano. Aí eu tive que descer pela escada lá com uma parte do armário que não entrava no... No elevador. Vocês acompanharam aí? É o mesmo cliente, rapaziada. Ele tem um gosto por esses móveis mais rústicos, tá ligado? Então aqui, mano, é a região da Coab Adventista. Colado no Capão Redondo também. Bom, só voltando, rapaziada. Então dá pra você se virar muito, cara. Se você tiver um bagageiro em cima do carro, vai ter que ser um bagageiro forte. Você consegue desenrolar bem, mano. Você consegue, ó, mano, carregar muita coisa, cara. Amanhã eu já tenho agendado o período da tarde pra retirar uma máquina de lavar no tabuão e levar em Tapicirica da Serra, certo? É quatro horas da tarde. Então nesse meio tempo eu vou ver se eu arrumo outras coisas já. Talvez tenha uma mudança aqui também do... Vai sair do Terminal João Dias e vai pro Jacira, Tapicirica também. Certo? Eu tô em contato com a mulher aqui. Eu acho que ela vai precisar pra amanhã cedo, rapaziada. Então nós... Nós estamos se virando aqui desse jeito, mano. Então eu faço de manhã com a Kombi, né? Se fechar essa mudancinha eu faço com a Kombi de manhã e à tarde eu vou com a Kangu lá levar a máquina de lavar. Aqui eu já tô 1.3. Eu vou ver se eu consigo filmar lá, mano. Que o cara, ele... Geralmente ele vai junto comigo, tá ligado? Que trajeto. Esse tipo de carro aqui utilitário é muito versátil, rapaziada. Muito versátil. Dá pra você fazer várias coisas com ele. Às vezes o cara quer agregar a todo custo. É gosto, né? De cada um. Mas o cara compra um carro desse aqui, ele quer agregar, ele fica seco. Ele quer agregar a qualquer custo o carro. Tá ligado? Pra ele não tem outra serventinha o carro. A serventinha do carro é agregar pra fazer entrega o carro de qualquer jeito. Entrega porta a porta. Mas na prática não, né, mano? Dá pra você fazer várias coisas, mano. Várias coisas. Dá pra você ganhar um dinheiro com o carro legal, mano. Aí estamos a 900 metros. Então só vou gravar esse trampinho pra vocês aí, rapaziada. Pra vocês entenderem que, mano, dá pra desenrolar muito. Outro dia também, eu e o Gil, nós fomos buscar uma geladeira. Que é assim, né, mano? A mulher falou. Não, é daquelas geladeiras pequenininhas. Eu pensei que era um frigobar. Que ela não sabia passar as medidas, tá ligado? Aí na hora que nós chegamos lá pra retirar, ela falou. Não, precisa de ajudante. Eu até estranhei, né? Um frigobar, mano. Precisa de ajudante. Não é tão pesado, né, mano? Que é pequenininha, assim, baixinha. Aí nós chegamos lá. Eram aquelas geladeiras que tem um metro e meio de altura, tá ligado? Aquelas da... Acho que é Brastemp, né? Umas baixinhas, assim, Electrolux. Uma coisa assim. Aí eu coloquei aqui na cangui e ela veio apoiada em cima do banco aí, mano. Assim, ó. Mas deu pra trazer de boa, hein? Ela não veio deitadona, não. Ela veio inclinada, assim, ó. Coloquei uma travinha, né? Pra ela não descer e vim que vim. Antigamente, quando eu trampava com a Fiorina, eu pegava bastante geladeira e levava deitada. O pessoal não ligava muito, não. Hoje em dia, o pessoal tá mais exigente nessa questão, tá ligado? Às vezes eu mando um orçamento. Óbvio que o ideal é levar a geladeira em pé mesmo pra não danificar, tá ligado? Não é mito isso, rapaziada. Mas antigamente o pessoal não ligava muito pra isso, não, mano. Agora que os caras tão mais chatinhos com essa questão, hein? Bom, rapaziada. Chegamos aqui, então. É nossa rua de trás aqui, ó. Paralela aqui, ó. Chate que eu vou entrar aqui, meu querido. Acho que tem que entrar nessa aqui, ó. Deixa eu dar uma quebradinha aqui, né? Aqui eu já fiz várias entregas, rapaziada. Porta a porta direto. Deixa eu só achar o que é o número, rapaziada. Acho que é essa casa aqui, ó. 5B, o cara falou. Mas eu acho que é essa aqui. Não, é 71, mano. Bom, rapaziada. Eu vou desenrolar aqui e já volto aí pra gente trocar uma ideia, beleza? Aí, rapaziada. Então é isso aí, senhores. Finalizado, mais um trampo. Deixa eu ver que horas são agora. Ó, dia 28, às meia-dia e 42. Ou seja, gastei menos de uma hora pra fazer esse trampo aí, rapaziada. Trajeto curtíssimo, né? Tá ligado, né, rapaziada? Ali no Adventista, pro Campo Limpo, mano, é um pulo, mano. Dá uns 3 quilômetros, 4. No máximo, 4. Não chega tudo isso, não. Então, é isso, mano. Passei pra vocês aí. É aquela coisa, mano. Quanto maior o seu carro, mano, pra trabalhar, você consegue desenrolar várias coisas, né, mano? Carrinho ótimo pra fazer entrega, né? Espaçoso, legalzinho. Se colocar bagageiro em cima, mano, bagageiro forte, aí, mano, muda muito as coisas, cara. E aí, você consegue carregar, ó. Ih, ó, zerada a A10 do cara, hein? Eu conheço o rapaz aí, dessa A10 aí, rapaziada. Tá pedindo 38 mil reais nesse carro aí. Você vê que tá tudo valorizado, né? Antes, uma A10, você comprava por 15 contos. Você até acha por 15, né? Mas sambada, né? Sambada, sambada na Ferruge. Bom, então, só resumindo, né? Quanto maior a possibilidade de espaço que você tiver, mano, mais dinheiro você coloca no bolso, rapaziada. Gostaria muito de ter um carro maior. Apenas um carro, rapaziada, pra trabalhar, tá ligado? Apenas um carro. É um projeto pro futuro, mano. Ter apenas um carro pra fazer tudo, mano. Porque, mano, uma parte de IPVA, documentação, agora o DPVAT voltou. Então, cara, não... Isso aí também é dificulta, né, mano? Você ter... Ter mais de um carro pra trampar, mano. Então... A nossa meta é trabalhar bastante aí e pegar um carro só, rapaziada, pra trabalhar, né? O que a gente tiver, a gente... Posso até fazer o quê, rapaziada? Posso até manter a... A Kombi é um carro ótimo pra isso aqui. Dá pra fazer todos os trampos. Então, não tem muita possibilidade. O único lado ruim é que... É aquilo que eu já passei. Então, não dá pra passar de novo. Por exemplo, o pessoal... Ah, então fica com a Kombi, Toninho. Mas a Kombi, rapaziada... Tem hora que dá uma secada nos trampos, tá ligado? A não ser que você faça os trampos baratinhos, né? Aí não compensa, rapaziada, entendeu? Mas a meta é ter um carrinho melhorzinho, né? Mais pra frente aí. Então, nós vamos trabalhar pra buscar isso aí, mano. Certo? Não é projeto pra agora. Se for pra comprar, tem que comprar, mano. Quitado. Nada de fazer dívida. Se fosse pra fazer dívida... Já tinha pegado um carro aí... Mais novo faz tempo. Mas eu parei com esse negócio de dívida, rapaziada. Nada contra quem faz. Na maioria dos casos, a gente tem que fazer mesmo pra adquirir o que a gente precisa. Mas na posição que eu tô agora, não tem necessidade de fazer uma dívida, né, mano? Os veículos que eu tenho, eu tô ganhando dinheiro. Pra que que eu vou fazer merda? Certo, rapaziada? Então, aí, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Vocês viram que a canguzeira, mano, é brava no trampo também, rapaziada. É nóis. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.